Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de reação aqui neste canal e vamos seguindo aqui nos nossos vídeos de reação sobre os trailers da San Diego Comic Con 2022 e agora assistindo ao trailer de Shazam, né? Shazam 2 aí, enfim, o Fúria dos Deuses que, cara, ai meu Deus do céu, não sei nem o que pensar, né? Vamos assistir primeiro e depois a gente comenta, beleza? Vamos lá! Fato! Fato! Eu não mereço esses poderes, sendo bem sincero. Como é que eu ajudo o mundo? Ai, doeu! Já existe outro super-herói com roupa vermelha e um raio no peito. O Aquaman é literalmente enorme e super macho, o Batman é muito irado e eu sou... sou eu. Eu me sinto uma fraude, mas deixa pra lá. Ah, enfim... O Mago me deu super-poder. Fazendo terapia? Mas todo o mundo tem super-poder. Onde é que vocês vão? Lutar contra o crime. Tá bom. Agora cada um tem a sua vida e eu sou o único que tenta juntar a galera. Você sabe que eu sou pediatra. Putz! Anabelle! Preste atenção, Billy. O destino do mundo depende de você. As filhas de Atlas estão te procurando. Crianças roubaram o poder de todos os deuses. É um assunto muito pessoal, Billy. Pode até ser que eu não seja experiente que nem você, até porque eu não sou super-velho. Mas eu já vi todos os Venosos e Furiosos, moça. O que mais importa é a família. É a piada, bicho. Família, gente, esse é o sinal. Introducing a estrela do nosso show. O nome é Shazam. Dragão! Que loucura! Você acha que eu sei como resolver isso, mas eu não sei. Billy, todos têm seu valor. Se tiverem uma chance... Agora vá lutar pela sua família. Vá lutar pelo mundo. Eu joguei um caminhão num dragão. Eu amo a minha vida. Acabou? Ok. Breve nos cinemas. Tem nem data, bicho. Tá bom. Vamos lá. Vamos comentar essa bagaça aí. Então, gente, se vocês estão acompanhando aí, né, os nossos vídeos de análise aqui, de reação dos trailers lá da Comic Con. Se você não assistiu, né, convido vocês. Dá uma olhadinha aí no canal. A gente tava fazendo análise aqui desses principais trailers. Uma das dúvidas que eu tive, né, uma das coisas que eu falei quando eu fiz a análise do trailer de Adão Negro era isso, que eu não sabia exatamente como o filme se encaixava nesse universo DC, né, nesse universo de filmes, enfim. Porque a gente sabe que a Warner tá passando por uma remodelação, teve essa fusão com a Discovery agora. uma complicação pra lançar alguns filmes aí, o próprio Aquaman, o filme do Flash. Então, sabe, tem muita coisa truncada ainda pra resolver. Ao mesmo tempo, a gente não sabe, né, ainda qual o direcionamento. Se vai ser o universo compartilhado, como é na Marvel. Se vai ser um universo semi-compartilhado, com referências, mas onde uma coisa não se encaixa na outra. Mas enfim, né, o que a gente sabe é que algumas coisas estão conectadas. E o filme do Shazam, né, o trailer, principalmente, mostra, se passa no mesmo universo do filme da Liga, né. É o Aquaman do Jason Momoa ali, é o Batman lá do Ben Affleck, é o Flash do Ezra Miller. Então, sim, tudo está dentro do mesmo universo. E, em determinado momento, a gente espera, né, gente, pelo amor de Deus, que o Shazam vá se encontrar com Adão Negro em um filme futuramente. Sendo assim, né, por lógica, está tudo dentro do mesmo universo. Isso é um caso. O outro é que... O filme do Shazam, ele é um filme leve, né. Esse universo DC, ele tem uma carga muito mais pesada, né. Desde a gente pegar lá o filme do Superman, do Homem de Aço, que é um filme que eu gosto muito. Ele é um filme pesado, um filme carregado, né. Ele é um Superman mais, assim... Não é aquele Superman solar, né, que muita gente gosta. Quer dizer, eu gosto também, mas... O ponto que eu quero enxergar é que é diferente. É um universo diferente, né. Ele é um universo mais cínico, mais frio, né. É uma decisão tomada pela Warner de trabalhar o seu universo DC dessa maneira. Tudo bem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, acho interessante, né. Tem algumas críticas, mas eu acho bacana. O Shazam, ele é literalmente um raio de luz no meio dessas trevas todas, assim. Então, ele é um filme mais leve pra molecada, pra criançada. Então, é um filme que eu vou assistir, tô na vibe, mas pra mim, assim, é a sessão da tarde dos filmes da DC, sabe. É um filme que, claramente, eu veria em casa, domingo, depois do almoço, né. Lógico, eu vou no cinema assistir e tal, mas, assim, não tô com hype tão lá em cima. Mas, imagino que, pra quem tá numa pegada de um filme mais leve, quiser levar os filhos, a molecada ali, eu acho que é uma boa opção. É isso, gente. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse trailer, dá a sua opinião aí, dê o seu like ou dislike, o que você preferir. Mas, por favor, se inscreva aí no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu! E aí E aí E aí